Boa tarde, meu nome é Iago. Antes de fazer a palestra, eu queria fazer uma pergunta a vocês. Alguém que tem ideia sobre o que eu vou falar? Eu não vou falar sobre o megabanco de dados do Kubernetes, não é isso. Algumas pessoas estavam perguntando, será isso. Eu vou falar sobre como foi a nossa experiência de migrar toda a infraestrutura do Nubank para dentro do Kubernetes. Antes de falar como é que foi a migração, eu vou falar um pouco como a gente, para o mindset que a gente já tinha, sobre infraestrutura dentro do Nubank, muitas dessas coisas ajudaram bastante com todo o processo de migração. Todo mundo conhece o Nubank? A gente tem que começar a falar, todo mundo conhece como é que é a infraestrutura do Nubank, como é a tecnologia dentro do Nubank. Só para dar um pouco de contexto. Essa é a curva de crescimento de clientes do cartão de crédito. Estou um pouco desatualizada, mas é desde quando a gente começou, até agora. Então, a gente tem, em média, mais de 18 milhões de pessoas que querem ser clientes do Nubank. Infelizmente, é um produto de crédito, exige uma dada de crédito, nem todo mundo acaba se tornando cliente. A gente tem mais de 100 milhões de usuários no cartão de crédito, mais de 4 milhões de usuários na conta, na nossa conta. Um pouco mais do lado, tecnologia. A gente tem mais de 250 aplicações e mais de 200 engenheiros, então tem mais aplicação que engenheiro. E, em média, em 60 de crédito por dia. Um ponto interessante é que, tipo, sempre fez... Sempre não, mas... No começo a gente teve Spad DevOps, DevOps Bank, teve tudo. E sempre era a espécie que era o gargalo do Nubank. Então, tipo, um conceito que a gente tem muito forte no Nubank hoje é que se você escreve o código, você é responsável por ele de produção. Então... Um pouco do tamanho da infraestrutura, a gente tem, por dia, 500 milhões de requisições no RTP, 200 milhões de requisições no Kafka, mensais no Kafka, mas a gente fez mil instâncias no AWS. E tudo isso, tipo, nada é mágica. Então, tipo, uma coisa que foi acontecendo ao longo do tempo é que, tipo, a gente sempre teve dois principais problemas para escalar. O ponto para escrever no banco, acho que todo mundo bate nisso. e lag do Kafka. Tipo, estava num momento, eu não estava lá nessa época, mas que tinha tanta mensagem no Kafka que afetava a navegabilidade do app, afetava a usabilidade do cliente, e aumentava a quantidade de chamais para o atendimento, como a gente quer atender muito bem, mas os clientes, tipo, era horrível a cooperação. Então, é uma coisa que, não é o caso de todo mundo, mas uma coisa que acontece para a gente é que os nossos usuários, a interação entre eles é muito pouca. e a primeira ideia, vamos fazer chard de banco de dados. A gente fez isso por um tempo, mas o que resolveu para a gente é que, tipo, não tem interação entre clientes, a gente vai fazer chard da infraestrutura inteira. Então, a gente tem um chard, sei lá, que tem um milhão de clientes, aquele chard tem todos os gráficos, todos os bancos de dados, todas as aplicações, e aí, quando precisa botar mais gente, a gente vai circulando um chard de novo. Sendo que o mundo de fora, ele não sabe o que é um chard. Tipo, se alguém quer mandar uma transferência para a conta de alguém no bank, cara, ele não sabe qual chard que o cara está. Então, a gente tem uma camada, que a gente chama de Globo, que é ele quem recebe todas as requisições de fora. E, tipo, a maioria dos serviços que rodam nessa camada, esses são serviços que, tipo, tem menos dependência, escalão maior, e eles conseguem rotear para o chard que a pessoa está. Tipo, o cliente nunca troca de chard, então, chega a requisição do Globo, vê que chard ele é, e repassa para o chard certo. Tá, e aí, a gente acaba ganhando algumas coisas com isso, tipo, se o chard cair, a gente afeta um milhão de clientes, mas não afeta sete. Então, o que é bem melhor, e, por exemplo, o nosso câncer de deploy lá é, a gente faz deploy no chard que tem menos clientes, se daqui a pouco de 5 minutos, não subir, eu vou hate, ou latência, ou qualquer coisa do tipo, o deploy continua para o chard, e se não, ele faz o back. Ao menos que o time não queira que tenha essa estratégia no serviço dele, se ele faz, ah, não, meu deploy, eu quero que vá tudo para a procuração, eu amei, é ele que vai manter, é ele que descer. Tá, outra coisa que é muito forte na nossa cultura é que, tipo, chegando em parte do tempo, a parte de infra sempre foi feita pelos desenvolvedores, aí a gente usa deitômica, a gente usa cruz, então, tipo, no nosso dia a dia, desenvolver um serviço já é tudo imutável, então, tipo, por que não para infraestrutura também? Então, o que a gente faz é, se a gente, aqui a gente, sei lá, tem uma versão do do bank rodando, esse desenho em cima é um conceito do DNS, e a gente quer fazer modificação nas coisas, não toda modificação, tipo, um deploy, uma aplicação, qualquer coisa do tipo, acontece na infraestrutura que já tem, mas se eu quero, sei lá, mudar a versão do Kafka, mudar a versão do Kubernetes, eu simplesmente duplico a infraestrutura, a gente tem um, um serviço que consegue validar que todas as aplicações estão rodando, está tudo certo, a gente deleta, opa, deleta a infraestrutura antiga e segue a vida. Tá, um pouco de como a gente faz, e tipo, tudo isso precisa ser automatizado, não dá para ser manual, ou ser, tipo, repetível, tem que ser automatizado. Um pouco de como a gente trata a infraestrutura, a gente trata a infraestrutura como código de uma forma um pouco diferente, então, a gente tem um repositório do Git, que a gente chama de definition, e lá tem a definição de tudo, então, um squad tem um, tá definido lá, um crush cover next, um crush ddcd, um serviço, um alerta, tudo tá lá. e esse projeto tem um projeto legal, porque a gente usa, tá, não é tão bonito, mas a gente usa, uma estrutura que todo mundo já sabe usar, que é a EDN, que é, todo mundo tem que fazer um ambiente, que já sabe usar, e, esse projeto, ele, lê esse negócio, tem algumas macros, qualquer coisa, já dada, e ele, lê, expande, e exporta para esses três em outros formatos, então, tipo, ele exporta em EDN, se o cara quiser usar no service close, ele exporta em JSON, se o cara quiser usar no local, essa é a definição de um crush ddcd, então, a gente tem o nome, a squad que é responsável por isso, em quais chards ele vai rodar, então, tipo, esse chard, ele vai rodar em todos os chards, e no global, pode estar de novo ao disco, e aí, muda muito essa definição, dependendo de qual recurso a gente está sendo criado, e, como a gente faz o deploy disso? A gente, tem o definition, ele exporta, a gente tem um programa chamado deploy, bem criativo, e ele, ele consegue ler do definition, gerar o transformation disso, e criar recursos no DeployS, então, tipo, eu vou lá no deploy, ele tem um consolezinho, e eu vou lá, criei tdcd, ele gera o transformation, aqui, e criou. E isso, a gente usa tanto no CI, contos para operações minuais, tipo, tudo passa por essa ferramenta, e aí, a gente veio, para a Kubernetes, então, como é que a gente faz Kubernetes lá? Antes, eu vou falar um pouco de como é que a gente faz lá, como é que é a arquitetura, o que é que a gente usa, e depois falar como é que foi a migração. De infraestrutura, a gente roda 99% Amazon, menos autoriza no cartão, autoriza no cartão, não roda o datacenter, que precisava o datacenter, a infraestrutura é tudo Amazon, e como a gente cria os clutches? A gente sempre foi muito passo a passo, tipo, a primeira versão de clutches que a gente tinha, que foi o que rodou esteja por um bom tempo, até para as pessoas irem acostumando com a ideia, e aprendendo a operar, porque no final eles iam ter que operar, então não era muito júgio de virar tudo de uma vez, e tcharam, Kubernetes. O primeiro clutches tinha, um Masha com o ETCD dentro, sem H, de nada, e rodava lá, e todo mundo ali, rodava o staging, era assim que funcionava, e a gente foi evoluindo com o tempo, então, umas decisões que a gente teve, só para, todo mundo já viu Kubernetes, já teve uma ideia, só para dar uma rama assim, muito por cima, um clutches de Kubernetes, era composto pelo, um banco de dados, que é o ETCD, de onde fica o estado, um conjunto de nós, que são as Masha, que controlam o que está acontecendo, e um conjunto de nós, que são os nodes, que rodam a aplicação. Então, a gente roda a clutches de ETCD separado, a gente roda 5 nodes de ETCD, porque, tendo que aí você pode perder um node, tendo 5 você pode perder dois, então, o classional é, se eu tenho 5 e eu perder um, eu ainda posso fazer como eu tenho sonho. Tipo, a ideia para rodar 5 é essa. E, Kubernetes, Marshall, node, e, uma coisa de como a gente provisou isso, é que, a gente testou COPs, a gente testou várias coisas, e a gente não queria ficar amarrado à versão, não queria ficar amarrado em como as pessoas fazem as coisas, tipo, um dos principais pontos desse projeto, era que a gente queria migrar, porque a gente queria dar mais agilidade às pessoas, mas a gente não queria abrir mão de nenhum controle de segurança, nada que a gente já tinha antes, tipo, será a premissa que a gente tinha. Por exemplo, esse projeto, tipo, várias pessoas retinem segurança, tipo, trabalhou junto com a gente, durante todo o projeto. Então, a gente mesmo, provisou o nosso cluster. O etcd, a gente tem lá a receita no deploy, que cria o etcd lá, é tudo bem, foi a gente que fez. O Kubernetes, a gente usa o kubdm, então, a gente gera o transformation, para gerar a parte da infraestrutura, mas o bootstrap do novo bootstrap do master kubdm. Em cima, a gente tem vários outros atos, que nos ajudam no dia a dia, então, a gente, tem coisa que o kubdm já bota, a gente já bota o kubdm, ou seja, eu bota o code DNS, a gente usa o frentd, para mandar tudo o log, a gente coloca muita coisa, tem coisa da galera no monitoramento, também, o IEG para trace, o permite monitoramento, usar o openpola sem ex, a gente usa para poucas coisas, tipo, ah, só baixa a imagem, do que é do nosso repositório, basicamente, para esse tipo de coisa, a gente poderia usar para mais coisas, é algo que a gente ainda precisa melhorar, tá, e, o que a gente faz? A gente loga, tudo, a gente loga, até o que não precisa logar, então, tipo, a gente loga tudo que tem no interesse dele, tudo no API server, a gente quer, vai, tudo, a audit log, tipo, extremamente verboso, e a gente, já tem uma ferramenta, antes de log, a gente manda usar o Splunk, então, a gente, quando não usa o Splunk, todos os logs, vão para o Splunk, e todos os logs, também vão para o Splunk. Tá, esse vai ali é, um pouco engraçado, porque, tipo, esse projeto do Kubernetes, ele durou aproximadamente um ano, e, em paralelo a esse, tinha outra equipe, trabalhando no monitoramento, e o projeto demorou aproximadamente, também um ano, então, falar em um minuto é um pouco engraçado, mas era, opa, spoiler, bom, isso era o que a gente tinha, de monitoramento, qualquer pessoa, configurava alerta, mensagem, como queria, editorava no Rilek, era um outro canal, porque ela só dava muito, e não olhava, a gente tinha, esses sistemas de monitoramento, que a gente apelidava, de árvore de natal, que era, 10 e meio, e, foi um trabalho bem legal, que a galera fez, e, é isso que a gente tem hoje, todo alerta, não importa de onde ele vem, não importa, ele tem esse template, ele tem a relabel, que fala do alerta, eles tem o link, para você ver, a query, que está lá no ProMix, que está alertando, todo alerta, obrigatoriamente, ele tem que ter um paybook, porque, não é justo, alguém receber um alerta, que não foi ele que criou, e ele ficar lá perdido, e tem um botão, para silenciar o alerta. Tá, e como foi a migração? a gente tentou deixar, como eu disse, são outras pessoas, que operam as aplicações, não é a gente, então a gente tentou deixar, o mais confortável possível, para todo mundo, continuar a trabalhar, com as coisas, que eles já sabiam. Uma coisa que a gente tem, a gente tem um projeto, interno lá, chamado Nucree, que era tipo, ainda estava no momento, começou a se compartilhar, as criptas, ah, para fazer isso, pega esse script, para fazer isso, tem esse script, e a gente vê, vamos fazer um projeto, que tem tudo isso, é um projeto, mantido pela engenharia inteira, tem bastante coisa nele, das mais variadas possível, tem tipo, coisa de, alguém mandou um react, uma mensagem no VEC, ele mandar um react, um emoji escrevendo, há coisas que precisam, para rodar coisa em produção, um dos comuns do Nucree, que a gente tinha, que muita gente usava, era o Nucree, o Nucree era usado, sei lá, para fazer dump, de thread do Java, para escalar serviço, para ciclar serviço, o bom e velho, desligar, ligando, a gente usava, motor TLS em tudo, então, mandar o campo, num patch de um serviço, não era tão trivial, então, isso é, a Piscar é a parte de, de autificação, certificado, tudo, e aí, uma das primeiras coisas, que a gente fez, foi o Nucree to S, que ele implementa, esse mesmo comando, que todo mundo já sabia, sendo que, para aplicar em Nucreex, e a gente adicionou, no Nucree to S, CTL, que, ele, cada parte de autenticação, no Clutch, é Token e tal, e, no final, é o CTL, sendo que, já está autenticado, em qualquer char, que você quiser roubar, depois que terminou a migração, a gente voltou, assim, no C, só, sabe, e o que a gente fez, a gente investiu, um bom tempo, em criando, a gente já tinha receitas, para criar as outras coisas, então, a gente criou uma receita, para criar, para criar, uma receita para criar, Clutch e Kubernetes, então, a gente continua usando, o mesmo deploy, para criar o ETCD, para criar o Kubernetes, que muda agora, o deploy do serviço, que é feito direto, no Clutch. Tá, e como é que foi a migração? Por algum, intervalo de tempo, de alguns meses, a gente fala, que a gente teve os clientes, mais caros do Nubank, o que a gente fez? A gente adicionou, um char de novo, que tinha, sei lá, mil clientes, gastava a mesma coisa, que os outros, e rodava Kubernetes, e isso foi uma etapa, para a gente, que foi muito legal, porque a gente aprendeu muito, a gente pegou, sei lá, gargalo de performance, em aplicação, uma coisa que a gente, não tinha percebido, a gente pegou, problema no cluster, a gente pegou problema, em monitoramento, pegou problema, no que imaginar, e aqui, tipo, o que a gente fez? Ficou um cliente novo, deixou chegar o cartão dele, deixou de fazer compra, deixou uma fatura fechar, para ver tudo, a gente só não exercitou, a cobrança, porque, porra, a gente vai ter que esperar, o cara não pagar, para ver se a cobrança, vai funcionar, então, a gente fez isso, e esse foi o que demorou, mais, levou em dois meses, e aí, como é que a gente migrou o resto? Não necessariamente, nessa ordem, o Google foi o último, porque era uma das partes, mais importantes, mas a gente foi lá, subiu o custo Kubernetes, migrou todas as aplicações lá, estava tudo funcionando, dessa vez, a gente foi mais medioso, então foi por peso, então, o primeiro que a gente fez, começou 10%, 15%, 20%, o último foi 30%, 50%, 100%, migrou tudo, e aí, uma parte importante, é quando a gente, a gente tinha um set charge, na época, e, quando a gente começou a migrar, o sentimento da galera, era, é, Kubernetes, vamos lá, legal, Kubernetes, e, a gente percebeu, que a gente tinha uma falha, que era, tipo, a gente estava migrando tudo, a gente ia mudar tudo, como a galera trabalhava, e a gente não estava dando contexto a ninguém, então, a gente começou a ver incidentes, que a galera mandava muito bem, em todos os outros charges, que estavam rodando em CloudFormation, e, quando era Kubernetes, Ah, tem alguém do Platform, para me ajudar? E a gente, velho, a gente vai migrar tudo, e a gente vai migrar as pedras do DevOps, então, a gente, tipo, deu uma desacelerada, a gente deu treinamento, para quase todo mundo, tipo, fez vários best treinamentos, não recebeu treinamento, que eu não queria, e a gente fez treinamento, de tipo, ah, o que é um pod, a treinamento, de tipo, vamos quebrar a tua aplicação, e resolve aí, tipo, a gente fez isso, por um ou dois meses, e a gente continuou, com o home out, criou o charme, migrou, pagou o Platformation, e no final, a galera está fazendo, e aí, quando é que vai migrar, o charme que está faltando, vai logo, migrei, migrei, a gente migrou todos os charmes, deixa eu ver o tempo, tá, caso alguém, esteja curioso, isso é de modo geral, todos os serviços, são bem patronizados, então, é o que a gente tem lá, a gente tem um deployment, que guia todos os containers, tem um service, que vai criar um load balance, todos os load balance, são 4, porque a gente fez treinamento na aplicação, tem um HPA para escalar, pode ser para a política de segurança do container, e tem um negócio que a gente botou, nesse meio de migrando e aprender, a gente botou o pod digital to budget, que ele diz, está deletando esse nó, mas tu vai deixar essa aplicação fora, então, não vou deletar esse nó, isso salvou a gente várias vezes, e o negócio desse projeto, é que a gente, no começo, disse que a gente ia economizar 50%, então, a gente não economizou, então, no final, foi tipo, cara, legal, vocês disseram que eu ia economizar, não economizou, o que a gente ganhou? os depósitos ficaram 3 vezes mais rápidos, e com a quantidade de depósito que a gente tinha, isso salvava entre 40 e 60 horas por dia, esse processo de criar uma stack nova, para depois de um alerta antigo, ele é caro, ele é bem manual hoje em dia, é uma coisa que a gente trabalha melhor, mas ele é bem manual, apesar de toda a automação, requer pessoas dedicadas a ele, requer uns 2 engenheiros, pelo menos, dedicados a isso, uma semana, e a gente conseguiu diminuir esse processo, de 8 para 4 dias, e eu vou usar 80 mil dólares, para o Allspin, e é um negócio que a gente faz com bastante frequência, e de modo geral, a gente sente, que o ciclo de interação do desenvolvedor, é muito maior, tipo, é muito mais rápido, o Doubleback é muito rápido, e depois a gente conseguiu resolver, problemas de custo, era coisa que a gente precisava acertar, e tal, mas a princípio, a gente tomou esse sujo, pô, a gente ia economizar, e não economizou, então vamos ver o que a gente melhorou. É isso, alguém tem a pergunta? A gente está sempre contratando, só tem uma vaga lá, que é de engenharia de software, mas, bota lá no comentário, ó, eu quero trabalhar com infra, eu gosto de internet, eu gosto desse deles, que a gente puxa para o nosso time. Iago, parabéns, muito legal, primeira pergunta, técnica, quando você tem o global, como você define qual cliente está em GovShard, isso é uma tabela fixa, que você tem que manter na memória, ou você está usando um DHT, ou o que que é? E a segunda pergunta, sobre a questão do custo operacional de cada chard, hoje vocês estão em um estágio, em que não importa o número de chards, o número de horas que você precisa gastar para operar isso é fixo, ou se aumentar mais um chard, vai aumentar o seu custo em 25%, por exemplo? A primeira é, a gente tem um negócio bem simples, a gente tem um arquivo, um arquivo no S3 que a gente chama de rollout, e lá tem a porcentagem de cliente novo para qual chard ele vai, e a gente usa. Agora a gente tem um negócio melhor, porque a gente queria testar essas coisas, então a gente queria cliente só funcionar o novo do Nubank, então botar no chard, testar, agora a gente tem isso, e o custo operacional por chard ele não aumenta tanto no dia a dia, mas nesse processo de fazer o spin ele aumenta consideravelmente, então é duas frentes que a gente está trabalhando, um é conseguir adicionar chard sem fazer o spin stack, o outro é fazer o spin stack, adicionar chard automaticamente, tipo um se aí da vida quiser, é que a coisa é demais de ir lá e colocar, e o outro é aumentar a capacidade que cada chard tem. São frentes completamente diferentes, diferentes que a gente trabalha. Parabéns, achei muito legal. E é engraçado assim, a dúvida que o Daniel teve em relação à parte do chard, eu vou entender assim, para vocês, o chard significa, eu vou tratar como se fosse uma zona da Amazon, por exemplo, para que eu puder, porque a minha dúvida é, beleza, então eu tenho, sei lá, 25% de todos os meus clientes distribuídos bonitinhos, então você pode se proteger muito bem em relação à indisponibilidade, mas como é que fica essa questão cross de aplicações? Aplicações que estão rodando no último chard, eventualmente podem servir a do primeiro, etc., e como é que vocês fazem esse balanceamento, para não tomar um downtime? Tá, o chard, hoje ele é constituído de um cluster de Kafka, um cluster de Zoom Keeper, um cluster de Kubernetes, e os bancos de dados das aplicações. As aplicações dos chard são idênticas, todas elas são iguais, e elas respondem às requisições daquele grupo de clientes que mora naquele chard. Se um chard precisa falar com outro, sei lá, está fazendo um ato diferente, se você está na internet, ele não conta, ele tem que passar pelo Google. Ele não pode ter comunicação anti-chard. Então, obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.